Um problema antigo que acabou atingindo o motorista deste carro que ficou preso no buraco. A forte chuva que caiu no início da tarde desta quinta-feira foi suficiente para piorar a situação do local. Segundo o diretor do Damai, Gustavo Gastão, a rua não possui uma captação pluvial exclusiva. Com esse problema aqui, há um estrangulamento da rede, é só a rede pluvial que passa aqui. Há um estrangulamento da rede que vem, uma diminuição do tamanho, que é um problema recorrente que ocorre, que teve aqui e que causou esse problema. A via passou por uma recuperação há três semanas. Mesmo assim, os reparos não foram suficientes. Esse afundamento foi único e exclusivamente por não ter selado isso daqui. Mas sim, talvez tenha tido um rompimento aqui outra vez da manilha e houve um estrangulamento aqui para acontecer esse fato aqui, infelizmente, lamentável.